Mas a venenosa fica à toa Sem pisão no seu rabo ela ataca O seu apelido é jararaca E eu fui no bailão e levei a jararaca Dava-se de gavião, foi aquela confusão Alguém ficou na cópia, foi aquele chururu Soldava jararaca no salão, ficando com um e outro Minha galera grita, peca jararaca Minha galera grita, peca jararaca Pega jararaca, só não pega quem não quer Pega jararaca, que ela só fica em mulher Pega jararaca, sobra cigaré com um Pega jararaca, que ela só fica no bumbum Minha galera grita, peca jararaca Pega jararaca, que ela só fica no bumbum Minha galera grita, peca jararaca Eu tenho uma amiga muito boa Mas a venenosa fica à toa Se pisam no seu rabo, ela ataca O seu apelido é jararaca Eu tenho uma amiga muito boa Mas é venenosa, mas é venenosa e fica à toa Se pisam no seu rabo, ela ataca O seu apelido é jararaca Eu fui no bailão e levei a jararaca Tava assim de gavião, foi aquela confusão Alguém pisou na cópia, foi aquele chururu Só dava jararaca no salão, ficando curioso E a galera gritava, peca jararaca E a galera gritava, peca jararaca Pega jararaca, só não pega quem não quer Pega jararaca, ela só fica em mulher Pega jararaca, só pra ficar recono Pega jararaca, ela só fica no bumbum E a galera gritava, peca jararaca E a galera gritava, peca jararaca E a galera gritava, peca jararaca Todo dia fez uma cor, tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro da rua Você vem com boas horas, fez sem jeito no olhar Em toque sua mão, começamos conversar Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, me falar Essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Senta um pouco isso fora de forma Eu sou um cidadão como um homem qualquer Se despeito como fã das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro casual Você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar Em toque em sua mão, começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, me falar Essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas Mas isso não me faz um grande perdedor Senta um pouco isso fora de forma Eu sou um cidadão como um homem qualquer Se despeito como fã das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender